Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo pra vocês aqui, sem enrolação, então vamos pro vídeo de hoje. Começando com essa foto do William Martins aqui, tá surgindo, né, agora, como ele fala aí, aos poucos, bem aos poucos, fotos oficiais do evento, fotos melhores do evento, pra gente poder observar ali o Portugal Pro, e essa foto aqui é uma foto feita do lado do palco, pelo celular, segundo o William Dismas, é uma foto fantástica, uma foto meio em diagonal, frisa muito o físico dele aqui, ó, tava muito seco, cara, olha o condicionamento da região interna aqui das coxas, tava realmente muito bem condicionado, totalmente empedrado, o quadríceps dele sempre foi muito bom, né, mas continua sendo muito bom, cortes profundos aqui, e um tipo de condicionamento realmente de aspecto que não se consegue facilmente num bodybuilder hoje em dia, e ele revela aqui que foram seis meses de trabalho pra esse show, sendo que cinco desses seis meses foi treinando lesionado, e ele dá os parabéns pra Cholok, que é o coach dele, é um excelente coach, realmente foram cinco meses fazendo só leg e extensor a unilateral, só leg press e extensor a unilateral, e não regrediu em nada as pernas, isso é muito bom, cara, legal, foi um grande show do William, marcou realmente ali o reconhecimento dele internacional, agora ele é um nome conhecido, é um nome falado, isso é muito bom, é bem verdade que os quadríceps dele precisam de um pouco mais de volume, ajudaria bastante se eles tivessem um pouco mais de volume, e ele sabe disso, a Cholok sabe disso, estão trabalhando nesse sentido, pra dar um aspecto melhor pro quadril e cintura dele nas poses de frente, pra aparecer um pouco mais em X, ajudaria bastante, e tenho certeza que eles estão trabalhando duro pra isso, não sei se irão pra Europa Pro, eles estão decidindo ainda, mas parece que a maior chance, até o momento parece que é de não ir, e acho que depois de eu ter parado dessa aí, ter competido duas vezes, ter firmado o nome dele, tá com uma lesão ali considerável há muitos meses, talvez seja a mesma hora de descansar o corpo, colocar caloria ali, descansar um pouco, repousar, recuperar, pra começar a trabalhar pontos fracos o mais rápido possível, e melhorar ainda mais o físico dele, pra temporada 2022, que promete muito pros brasileiros. Aqui tá o Zancanelli também, parceiro de treino do William de vez em quando, foi fazer ali uma remada, a gente acha que é um deadlift, né, 180 quilos, numa remadinha curvada muito boa, muito controlado, não tá super estrito, mas são 180 quilos, e dentro desse peso tá muito bem feito, muito sólido, movimento muito estabilizado, e esse tipo de treino feito com bastante carga, mas com repetições aí, uma técnica quase perfeita, que vem trazendo tantos resultados pro Zancanelli aí, em termos de dorsais e físicos, muito bom, e ele fala aqui que aos poucos vai voltando com as cargas, né, competiu há pouco tempo, tá voltando aí de um pre-conta, tá começando a colocar caloria de volta e tal, começando a ganhar um pouco mais de força, indo realmente aos poucos aí, pra não ter uma lesão, e aguardamos agora o Zancanelli, competindo daqui 12 semanas, no Mr. Olympia, que que é isso, hein? Enquanto a gente vê o Zancanelli, eu quero agradecer a todo mundo que participa das nossas lives no final de semana, Corteira do Portugal Pro, nem tive conversa direito, muito obrigado a vocês, Obrigado a quem me marca aí, a quem deixou o like, a quem deixou o comentário, isso é muito importante, e sempre reforçando aí, muita gente vê o canal e não é inscrito ainda, ajuda a gente a crescer, isso é muito importante, se inscreva no canal, é novo aqui, viu, dois, três vídeos meus e não é inscrito ainda, se inscreva pra não perder nenhum, sempre dois ou três vídeos diários pra vocês. O grande nome do momento no bodybuilding nacional é o Lucas Coelho, conseguiu uma grande vitória na 212, foi incontestável, tá tendo um reconhecimento internacional extraordinário, muito bom, tá levando isso muito bem, revelou aí, pouco de atrás, em live, que recebeu várias propostas de patrocínio, mas que vai continuar com a NoMillen, porque foram os caras que ajudaram ele, legal da parte dele isso aí, e ontem ele foi com o Hood Boy lá na Blackout Gym fazer um treino de braços, olha só. Portugal tem excelentes academias, né? Tem a Mr. Big Evolution, que é excelente, a gente viu muitas imagens deles aí, muito bem equipada, tem a Blackout também, que é muito boa, e o Lucas, ó, rebotinho, hein, cara? Comeu ali, ele não tá saindo da dieta, tá mantendo a dieta, tá em preparação pro Olympia já, só que deve ter aumentado um pouco de carbo, ter feito uma refeição a duas livres, então, olha só, cara, tá cheio, vascularizado, tá quase explodindo ali, cara, que sonho, né, ver isso aí. Até alguns anos atrás, até 10 anos atrás, a gente nunca imaginaria que veria um brasileiro com esse nível de volume, de muscularidade, de condicionamento, de pele, muito bom ver não só o Lucas, assim como o Fabrício, que tem toda a chance de ele estar no Olympia, eu tenho certeza que vai chegar a vez dele ainda, e que ele também tem condições de entrar em top 10 do Olympia, ou até melhor pela condição que ele tem, pelo físico que ele tem, e o Lucas tá aí fazendo treino de braço, pegou mais leve e tal, e hoje é aniversário do Lucas, ele tá pegando um pouco mais, é porque vai relaxar um pouco hoje, ó, adicionou uns milka ali, que coisa linda esse milka aí, hein, mano? Adicionou ali no mingau dele um pouco mais de chocolate, parabéns então, cara, feliz aniversário pra você aí, parabéns de novo pelo sucesso, pelo físico, o Brasil inteiro tá muito orgulhoso de você, viu? Foi postado ontem no canal MacTitânio, esse vídeo aí com o Jorilão e com o Gorila, fazendo remadas com um halter de 110kg, cara, e olha só, essa imagem ficou muito bem feita, o Jorilão mandou muito bem ali, mandou acho que 6 repetições, excelente execução, pra 110kg, cara, mandou bem pra caramba, como a gente pode ver aí, ó, um movimento sólido, bem feito, muito controlado, a gente vê que o halter ali não saiu do controle dele em momento nenhum, que ele fez muito bem, cabia até mais repetições, ele dá uma segurada ali, até comemorou depois, e o Gorila também fez, cara, tá trilhando junto, o Gorilão, que vai competir daqui 4 semanas, fez também, duas considerações aqui, o Gorila parece já maior também, em direção ao show, isso é bem interessante, vai ser legal ver no palco, né, realmente ver o que ele pode trazer, possivelmente boas colocações pro Brasil, ele já teve dificuldade com o halter aí, cara, o halter é muito pesado, ele é muito forte, cara, o Gorila é muito forte, também fez os movimentos aí, até com um certo nível de controle, só que a gente percebe que aí você perdeu amplitude, rápido aí nos movimentos, e eu fiquei um pouco preocupado, cara, porque assim, não é uma crítica, deixa eu explicar aqui, porque senão os caras vão cair de pau em mim, vão falar que eu sou hater, não é nada disso, é uma preocupação, por quê? O cara tá 4 semanas no campeonato, com corte calórico, depletando, tudo bem que o carro energético é excelente, é muito forte, sabe o que tá fazendo, mas esse é o momento que talvez fosse a hora de evitar você fazer um exercício com uma sobrecarga gigante, que você não utilizou antes, é um momento de depressão, o cara tá mais fraco, e é um momento que geralmente acontecem, ou podem acontecer, algumas lesões, a gente vê aí que esse braço teve mais dificuldade ainda, e eu fiquei um pouco preocupado vendo isso, mas os caras são profissionais, sabem o que fazem, vamos continuar acompanhando aí, cara, daqui 4 semanas tem de novo vários brasileiros competindo aí lá na Espanha, duas vagas por categoria, então pode ser que a gente veja mais brasileiros classificados, aí será que o Gorila pega uma vaguinha, cara, será? O Alex deve ir também, tem mais gente indo, nossa, ia ser muito legal, tô muito ansioso, um ano muito jovem brasileiro, tem que promete muito, e é isso, por enquanto é só, daqui a pouco eu volto com mais vídeos pra vocês, aí eu sou o Miguel Chaim, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo pessoal, valeu!